Ei, escuta bem, não passe esse vídeo, tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Ninguém atira pedras em árvore que não dá fruto. Se te perseguem, é porque você brilha. Se você brilha, é porque você tem luz. E se você tem luz, é porque esta luz ofusca as trevas e isso os incomoda. Deus tem se agradado de ti. Persevere, porque essa luta vai passar. Está escrito na palavra de Deus. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pense nisso. Você tem uma luz que brilha. Deus te abençoe.